Debrai, São Paulo, aqui em Medellín, na Colômbia. A semana foi de um intenso aprendizado, nós tivemos a oportunidade de participar da feira que foi assim extraordinária, desfiles fabulosos com uma tendência de inclusão nunca visto por mim e eu vou voltar com o coração cheio, ideias maravilhosas, aprendizados incríveis e vou implantar com certeza muita coisa que eu aprendi aqui. Já participei de algumas missões do Sebrae, mas com certeza essa foi a melhor missão, o melhor aprendizado em todos os sentidos, tanto na questão profissional, quanto na questão pessoal. Eu tô saindo daqui uma outra pessoa, renovada, com uma visão muito diferente da que eu tinha de investimentos na América Latina e eu tô muito feliz e muito grata ao Sebrae São Paulo e toda a equipe que esteve conosco, fazendo toda a diferença, cuidando, carinho. Foi incrível, eu com certeza vou levar isso pro resto da minha vida. Espero poder colocar em prática tudo o que eu aprendi aqui. Agradeço muito ao Sebrae por essa oportunidade que nós tivemos. Se eu não fosse pelo Sebrae, eu não estaria aqui. Tivemos rodadas de negócios, oportunidades que os nossos empreendedores tiveram para conversar com contrapartes, investidores, futuros parceiros para iniciativa de suas operações internacionais. Eles estão levando em suas bagagens esse grande apanhado de experiências, aprendizados e oportunidades que eles, com certeza, levarão para toda a nova etapa da vida de suas empresas. Finalizando a missão do Sebrae São Paulo aqui na Colômbia, em Medellín, foi um momento único e eu quero aqui agradecer em nome do grupo ao Sebrae São Paulo pela oportunidade. Sem eles, nós não estaríamos aqui adquirindo esses conhecimentos. Então fica aqui a minha gratidão, não só a minha, como de todo o grupo. E finalizamos com chave de ouro. Foi um grande momento e foi um sentimento e uma oportunidade única que todos nós levaremos para as nossas vidas. Música 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 Música